Música Ai ai, beleza Eu consegui, terminei de fazer esse puxadinho A Estelar vai pagar pau pra minha construção nova Ficou muito maneiro Ai legal, ai meu Deus Que sufoco mané, que sufoco Meu Deus Eu vou ter que dar uma melhorada nisso aqui Tá me sufocando Calma Agora ficou bom Ótimo, agora o banheiro tá ótimo Mané Estelar Oi amor O que você tá fazendo aí parada Tô aqui pegando bronze e também vitamina D É muito importante, viu Ué, mas você tá pegando bronze na sombra O sol tá ali, ó Não, aqui tá pegando sol Como assim? Tá nada, só aqui, ó Acredito Aqui que pega sol, ó Acredito O sol tava aqui O sol tá ali, ó Eu parei Por isso que tava tão fresquinho Ah, não acredito Ah, não acredito E aí amor E aí Eu tenho um presentinho pra você Sério? Que presentinho Eu gosto de presentes Não tá notando que a casa tá mais esticada pra trás? Ah O que você fez com a casa? Eu fiz a nossa primeira expansão, meu amor Ai, que legal Eu quero ver o que você fez Quer ver? Uhum Então beleza Tá vendo essa bosta aqui? Tô vendo Eu já consegui ver ela Ai, meu Deus Eu caí na bosta Que bosta Então, a gente pode estar com a TNT aqui Sabe aquelas TNT que tu guarda no teu bolso? Mas vai voar muita bosta por aí, amor Não vai não, amor Pode me dar aí Me dá TNT E me dá o isqueiro também Que eu vou encher de TNT isso aqui Eu vou estourar isso aqui A gente não vai precisar mais disso Tá bom Toma isso aqui Boa Toma isso daqui Valeu Beleza Vamos, vamos, vamos Pronto Toma Cuidado, amor Vai voar, besteira Ih, rapaz Ih, rapaz Fez um buraco aqui Ah, na bosta Eu caí na bosta Não Que nojo Ah Que droga Calma Vou colocar aqui Eu vou colocar aqui algumas terrinhas Agora vai estourar isso aqui tudo Errou Meu amor Quase que estourou a nossa casa Deu certo Ainda bem que não chegou Foi bem por pouco Olha aqui Virou creeper o bagulho Tá ótimo Bom, tamo aqui dentro Agora olha só Nosso novo banheiro, meu amor Eu quero ver Eu quero ver Ah Amor Privada virou creeper O que? Coca de novo aí Pronto Nossa Amor Gostou Eu amei Agora não vou precisar mais Usar aquela fossa pedoreta horrorosa Tem cano de esgoto? Tem, tem amor Mas Depois do vaso ter virado creeper Amor, vem cá Vem cá Vem cá Aonde? Eu quero te contar uma coisa Eu tô tendo um pequeno problema Ah Que problema? Eu tô me transformando Numa pessoa Diferente que eu nunca vi na minha vida Amor Olha só Às vezes é uma fase que você tá passando Por isso você tá tendo transformações mentais E aí você tá Virando Assim Você tá amadurecendo, amor Eu acho que é por isso Não, não Mas foi depois que a gente Matou aquele alienígena Horroroso da Supergirl O alienígena que era a Supergirl? Isso Ah Calma O que tá acontecendo com você? Eu tô meio que me morfando Do nada Assim Aparece Acontece Mas É em homem? Não É uma menina Mas se eu estivesse beijando um homem Ah tá Mas o amor Mas sim Mas calma Você Então você tá Eu achei que era alguma coisa mental Mas então você tá fisicamente Você tá transformando em outra mulher? Justamente Tem algo muito estranho Não tá certo Eu tô me sentindo mal Não tá legal Ai meu Deus Mas Mas que estranho Mas isso Você consegue controlar Ou é Assim Incontrolável? Tá involuntário Incontrolável Ai que droga Tá Então assim Quando você se transformar Você me chama Porque eu quero ver Como é que você fica Tá bom Sei lá Porque eu quero te ajudar Às vezes pode ser alguma violação Do contínuo espaço-tempo Feita pelo Morfador da Supergirl Será? Sim Isso é muito grave Aí pode ter aberto um buraco de minhoca E deve ser por isso que o vaso virou o Creeper Sim E o mundo tá todo bagunçado Amor Oi Eu vou tampar essa água aqui de bosta Toma aqui ó O que você acha da gente fazer uma base subterrânea aqui amor? Já que nós somos dois super heróis Eu acho que seria da hora Aproveitar aqui esse lugar aqui mais da terra pra fazer uma base Mas a gente precisaria também de uma pessoa pra seus olhos Quem vai ser os olhos? Não A gente trabalha eu e você só Sempre tem Sempre tem Então Eu posso ser um pouco seus olhos A gente vai Maria O que você acha? Estela Me dá um monte de TNT aí Um pack E me dá a picareta também TNT? De novo você vai explodir tudo? Sim Poxa vida O que que é isso hein? Ostentação viu? Picareta Valeu Vamos fazer nossa base agora Meu amor Eu acho que tá precisando de outra coisa aí também O que? Escada Vou fazer aqui hein Tá bom Beleza Te mandei Eu não vou descer aí Nossa Eu vou sair daqui Tá Calma aí Botar a esquerda aqui ó Ótimo Prontinho Agora Botar uma TNT aqui Essa aqui Cuidado Você não vai atingir Não vai Não vai não meu amor Relaxa Pronto Agora é só a gente ligar Interligar tudo E pronto A gente tem a nossa sala secreta Sim meu amor Ó Ok Amor Tá acontecendo alguma coisa Eu tô sentindo algo Amor Tá acontecendo alguma coisa aqui O que que é isso amor? Meu Deus Meu Deus Você tá se transformando Eita Amor Amy Rose Eu tô se transformando Tá vendo? É muito estranho isso Meu Deus Você se transformando A Amy Rose Calma Calma Isso é urgente Isso é urgente Eu não conheço Muito bem A Amy Rose Quem que é? Calma Calma Tem que quebrar isso Não quebra Meu Deus amor Nosso banheiro Foi por água abaixo De novo Calma Você precisa Isso aqui Meu amor Do que? Pra quebrar Quebrou Aqui Tá Pronto Eu acho que essas TNTs Elas causam um pouco de Irrelevância Beleza Fizemos a nossa base Agora é só tampar E ajeitar E depois a gente faz isso Agora a gente tem que resolver O seu problema O mais rápido possível Tem que resolver Eu não tô aguentando mais Tá muito estranho Você não pode continuar Sendo a Amy Rose É Tá bom Então vamos lá Vamos pra casa dela E se ela me ver assim? Ai calma Eu acho que até A gente chegar lá Você já se morfou de novo Você fica Indo e voltando né? Aham Tá bom Então vamos lá Ai meu Deus O que será que aconteceu? Chegamos aqui na casa Da Amy Rose Amor Que que é isso? Por que? Por que que você não Compra uma casa assim Pra gente? Ah amor É muito na subida Ela é muito alta Eu não gosto Deixa pra lá então Deixa quieto Dá licença Ah Sonic Quanto tempo Oi Amy Tudo bem? Sim Tava com saudade Eu também Me dá um abraço Minha amiga Ah que beleza O que é essa? Essa aqui é a minha namorada Estela Prazer Oi Emily Prazer Ai Estela Que sortuda Você é De ter um namorado Como Sonic Pois é né Sonic Então gente O que que vocês querem de mim? Ah Amy Rose É que tem acontecido Uma coisa estranha Com a Estela Ela tá Desde quando a gente Derrotou um daqueles Morphs sabe? Ah sim Eu já derrotei Alguns daquele também E aí O que aconteceu? Então o Morph Ele tava como Supergirl Aí a gente matou ele e tal Na verdade A Estelar matou ele Aí Basicamente Agora ela tá se transformando em você Ai meu Deus Eu também tô me transformando em Nela Esse que é o pior Nós duas Viu Sonic? Tô falando que é grave Sonic Você já sabe que isso aconteceu né? Sim Eu falei pra Estelar Com certeza é um Poréco no espaço-tempo Sim E Eu vou ter que usar o meu anel mágico Pra conseguir parar com isso Sim Sonic E dá certo? É O que é Estelar? Certeza que dá certo? Eu acho que dá Estelar Olha Eu não faço a menor ideia Mas tem que dar certo Eu espero que dê certo Porque tá bem ruim né? Muito ruim Eu não gosto de virar você E nem eu de você Ih caramba Tá Beleza então Eu vou fazer minha magia louca aqui então E eu vou invocar Pra mim conseguir Fazer E tirar essa fenda do mundo 14,90 Pronto Eu consegui Sonic Você acabou com a minha casa Pois é Emerose Mas você é milionária Você compra outra Bom gente Conseguimos consertar o nosso problema Obrigado Agora Estelar Vamos voltar pra casa Vem a chuchu Valeu Pra você conhecê-la Tchau 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 gente Ai meu Deus Tô encrencada Cuidado Estelar Tá estourando tudo aí Ai seu Deus Vamos sair desse lugar Se for rock Vai Vambora Vamos pra nossa casa de luxo